Foi uma comprinha que eu vou te dizer, amei! Perfeito! Esse é simplesmente o melhor batom que eu já provei na vida. Bom dia, minha gente linda! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no Simplifique com Dani Brito, com muito amor. Pessoal, hoje é quarta-feira, dia 26, e eu tô indo ali na freguesia, na clínica MEP, pra fazer alguns exames. Quem acompanhou os últimos vlogs viu que eu estava com uma dor muito forte na lombar, uma dor muscular, né? Desde o ano novo, e eu fui no ortopedista, ele passou anti-inflamatório, mas passou uns exames também. E também estava com uma dor bem crônica há uns seis meses nesse braço, assim, ó. Daqui pra cima eu não consigo subir, dói. E aí o ortopedista passou uma ultra do ombro e também um raio-x aqui da lombar. Inclusive tive que fazer até uns preparatórios pra fazer esse exame da lombar. Tive que tomar laxante ontem. Aí vocês já viram, né? Sem comentários. E também antigases. Mas até que a situação não foi feia, né? Tá tudo bem. E aí eu tô indo lá fazer esses exames agora. Vou aproveitar também e fazer a transvaginal que a ginecologista pediu, né? Eu liguei pra lá e encaixei junto com a ultrassom do ombro. E é isso, pessoal. Bora para mais um dia. Quando eu voltar, eu quero mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz tops. Eu vou até conferir lá no site. Do mesmo lugar que eu comprei essa capa de almofada aqui, linda. E ela é muito boa, gente. Gosto muito dela. É de qualidade. E eu comprei o kit dessa almofada, se eu não me engano, a R$35,00 ou R$30,00 com quatro. E agora eles estão fazendo uma liquidação saudão lá. E estão vendendo por R$19,90. Quatro capas de almofada e as estampas são incríveis, gente. Muito lindas. Quando eu chegar, eu vou conferir se ainda tá rolando saudão. E aí eu deixo o link aqui pra vocês, tá? Nenhum parceiro meu, não. Fiz uma comprinha mesmo. O nome do Instagram é Lado Rosa. E eu comprei... Foram dois ou três? Ah, eu vou conferir e aí quando eu voltar eu mostro pra vocês as estampas que eu escolhi. Ah, cada uma mais linda que a outra. Também quero mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz na Avon. Descobri um batom barato e topíssimo na Avon, tá? Então deixa de falação. Então deixa eu levar vocês aqui na cozinha. Que eu quero mostrar como é que tá o grão de bico. Que eu vou ensinar nesse vlog também. Ali temos uma roupinha batendo que o Gabriel colocou na máquina de lavar. Inclusive ele chegou agora. Agora são 15 para as 11 da manhã. Ele trabalhou a noite inteira, de madrugada, fotografando um casal. Lá em Teresópolis, no nascer do sol. Então ele saiu 3 horas da manhã e chegou agora. Quase 11 horas. E o ensaio fica lindo, gente. Eu acho que o nome do local é Pedra da Tartaruga, Teresópolis, Rio de Janeiro, se eu não me engano. E aqui, gente, eu deixei esse grão de bico uma noite inteira de molho na água com vinagre na geladeira, tá? Tem que botar bastante água porque ele inche, ele cresce bastante, olha. Ele era pequenininho, tá enorme. Tava aqui a metade da vasilhinha e aí inchou, veio até aqui. Agora eu vou dispensar essa água aqui, vou jogar fora. E vou colocar mais uma água sem vinagre. E vou lá na clínica fazer os exames. Quando eu voltar, mostro pra vocês como é que eu faço pra cozinhar ele, tá bom? A gente faz esse processinho aqui, ó, de tirar a água, dispensar essa água com vinagre pra eliminar alguns componentes que tem nesse alimento que provocam gases no nosso organismo, tá? Depois eu mostro pra vocês quando eu voltar. Então, bora lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Agora já são quase duas horas E eu vou lá fazer o tal do raio-x Não passei no mercado Mas passei aqui na drogaria Pacheco Para comprar umas coisinhas que eu estava precisando Estou levando essa pomadinha aqui, nebacetim, que foi indicação de inúmeras seguidoras Quando eu queimei Queimei, nem sei o que, porque eu vivo me queimando Aí eu pedi, meninas, tem uma pomada para me indicar Para eu deixar em casa, para quando acontecer Porque eu sempre me queimo Aí fica aquela bolha Aí muitas meninas me indicaram nebacetim Outras me indicaram outras também Mas essa aqui foi a mais indicada Eu vou levar Ela está escrita aqui que a pomada é indicada para infecções de pele, ferimentos e queimaduras Mas eu vou usar só para queimadura mesmo Tá, meninas? O certo é você consultar seu médico Quando você precisar de alguma coisa desse tipo Eu vou usar só para queimaduras E vou levar também um sabonete líquido desse A pomada está a 16 e pouco Esse daqui eu vou levar, ó Da Lux, buquê de jasmin Para colocar lá no meu banheiro Da suíte Porque o sabonete líquido acabou de lavar as mãos Aí estou levando esses dois Aqui vem do hidratante facial Que eu falei para vocês que eu uso Eu amo esse da Nive Eu amo demais Já usei esse azul E agora eu estou usando atualmente desse vermelho E os dois são maravilhosos Esse daqui inclusive é até anti-sinais E aí quando acabar eu vou voltar para esse daqui Para eu ficar revezando Ah, e eu vi aqui que também tem um que é noturno Quando eu puder eu vou comprar Olha que legal Esse aqui é o noturno Esse roxinho com rosa Tem várias vitaminas para a noite E tem também esse daqui, meninas Que é esse verde Olha, é hidratante em gel Para quem tem a pele muito oleosa A minha amiga Lu Ferrari usa Diz que é muito bom E agora eu estou em dúvida se é dessa marca que ela usa Mas eu acho que é É para quem tem pele muito oleosa Mas a minha pele é puxada para o seco Ela só não é seca porque eu hidrato bem Então fica aí a recomendação Ele custa em média R$30,00, R$25,00 Por aí Aqui está R$31,90 Se você levar dois Cada um sai R$27,12 Ufa, gente Enfim em casa Ai, que rolê Que calor Tá muito quente Bom, gente Fiz as ultras E resultado de ultrassonografia sai na hora Com laudo Sendo que raio-x com laudo Não sei porquê Demora 10 dias úteis Para ficar pronto Aí eu já marquei O meu ortopedista Para daqui a 12 dias úteis Que quando eu for no ortopedista Eu passo Pego o resultado do raio-x da lombar E levo para ele Cadê a coisa mais rica da minha vida? Cadê o neném? Cadê o bebê da mamãe? Coisa linda! Gente, olha só Essas capas de almofada O que a Lily fez Quer cachorro? Pensa bem Olha Ela geralmente não destrói Capa de almofada Almofada não Sendo que essas daqui Viam com umas etiquetas fofinhas Da marca Lá do rosa Bonitinha Aí Ela destruiu E ela destruiu Para pegar esse negócio Que tem aqui dentro Entendeu? Ô Lily Só Jesus na causa Só Jesus na sua vida Lily E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar Essa espuminha que tem dentro Vou costurar isso aqui Que só descosturou mesmo E eu vou Trocar as almofadas Vou levar essa roupa lá pra dentro Que Gabriel retirou ali do varal Pra guardar E vou colocar um aspirador robô Nesse chão Pra aspirar tudo Depois eu passo um mopizinho Com álcool Pra ficar bem refrescante Eu tô até sem tapete aqui Pra vocês verem o tanto que tá quente aqui no Rio Tô nem usando tapete aqui na sala E olha só o que eu fiz, gente Tirei o tapete A poltrona Um dia desse estava muito quente Essa semana Mas muito E lá fora Na varanda Tava fresquinho Aí eu coloquei a poltrona lá Com um puffzinho E aí eu fiquei Sentadinha aqui Respondendo vocês Tomando uma fresquinha Então ela tá ficando ali Não que vai ficar sempre Mas tá ali pra gente Tomar uma fresquinha à noite Agora, gente Eu vou tirar essas toalhas aqui do varal E vou botar um aspirador robôzinho Pra ir trabalhando Enquanto eu boto o grão de bico Pra cozinhar Tchau 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 Bom, gente Vocês viram aí, né Gravei todo o passo a passo Mas eu vou recapitular aqui Pra ficar bem claro Como que eu faço Eu levo o grão de bico Pra geladeira Junto com água Bastante água Uns três dedos acima Assim do grão de bico De água Com vinagre Pode ser qualquer vinagre Eu uso vinagre de álcool Tanto pra alimentação Quanto pra limpeza aqui em casa Eu dou umas três espirradas assim Não meço não Coloco ao olho Ficou na geladeira uma noite No dia seguinte Escorre Coloca mais uma água E deixa algumas óleos Se você não puder Não tiver tempo Só essa uma água Que ficou uma noite na geladeira Já tá ótimo, tá? Mas se puder Bote mais uma Eu como ia lá fazer o exame Deixei em outra água Enquanto eu fui lá e voltei Quando eu voltei Eu joguei essa água fora Lavei o grão de bico Coloquei na panela Com uma nova água E vocês viram Que formou uma espuma Quando ferveu? Aquela espuma ali São os gases Que iriam pro nosso organismo Provocando inchaço Gases Enfim E aí a gente dispensa Essa terceira água Já com os gases Lava muito bem Todas as vezes Que você for trocar água Lava ele muito bem E aí eu coloquei Numa nova água Numa quarta água Com sal Pra levar na panela De pressão Sendo que aí O pulo gato é o seguinte Você não precisa Deixar nem um minuto Assim que a panela Pegar a pressão Você apaga o fogo Espera a pressão Sair sozinha E aí sim O seu grão de bico Vai estar pronto Por quê? Ele ficou durante Muito tempo ali No molho E isso ajuda muito No cozimento, né? Então não precisa Deixar nem um minuto Nem cinco Nem dez Você só deixa A pressão pegar E aí assim que pegar Você apaga o fogo Eu não fiz na panela De pressão elétrica Porque ela não tem Esse barulho, né? Da pressão Então eu preferi Fazer na minha panela Convencional Porque essa é a dica Esse é o segredinho E o grão de bico É muito bom Muito rico em nutrientes Inclusive pra pessoas Que não gostam muito De comer feijão, né? Como eu não gosto muito Eu até como um feijão Sabe aquela receita De feijão amigo? Ai, eu acho uma delícia Sempre que é festa junina Eu tenho que levar Alguma coisa Eu levo feijão amigo Mas comer feijão Principalmente feijão com arroz No dia a dia Vocês sabem que eu não como E o grão de bico É maravilhoso por isso Ó, tá quase pegando pressão Eu vou apagar E aí depois que eu apago Tiro a pressão Naturalmente Eu escorro E aí eu levo Pra congelar Em saquinhos Dá pra congelar No freezer Por até três meses Dá pra fazer Uma infinidade de coisas Mas o que eu mais amo Fazer é a salada Basiquinha de grão de bico Ele geladinho Servido com cebola roxa Atum Ou sardinha Bastante coentro Azeite Pimenta do reino Um salzinho Gente Fica maravilhoso Olha isso gente O chão limpinho Peguei essa dica Com a minha amiga querida Pathy Moreira Há um tempo ela ensinou No canal dela E aí de vez em quando Eu faço isso Mas o seu chão Ele precisa estar limpo Não pode estar sujo Se estiver sujo Aí você tem que limpar Com produto Que você gosta de limpar O seu chão Mas se o chão estiver limpo É só empoeirado Aí você pode Passar o aspirador Ou varrer E aí passa um pano Ou mop Com álcool Álcool 46 mesmo Álcool de limpeza Olha Fica limpinho E ainda fica Fresquinho Sabe Nesse calor É ótimo Fica limpinho Se inscreva no canal. 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 E assim vai. Então terças e quintas são os dias em que eu tenho mais livre pra resolver minhas coisas pessoais. E sábado e domingo também não costumo gravar não. Só quando eu quero gravar mesmo em específico, aí eu gravo. Entendeu? Aí tá sendo muito bom assim. Tem sido uma forma muito legal de organizar aqui as gravações e os trabalhos no YouTube. Então se você é youtuber também, eu sei que tem muitas meninas que gravam, que me assistem. Lili, eu deixo essa dica aí pra você. Grava no dia que você posta. Fora que pra Marcele, minha editora, é muito bom porque eu mando os vídeos com dois dias de antecedência pra ela, né? Bom, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês e finalizar esse vídeo compartilhando as comprinhas que eu fiz na Natura, na Avon. E também as capas de almofada que aí tô doida que chegue. Bom, a primeira comprinha que eu vou compartilhar com vocês ainda não chegou, né? Pedi pela internet, mas eu já tô compartilhando aqui que se vocês quiserem, vocês podem comprar também. O link vai tá aqui na descrição lá do... Lado Rosa. É um site que eu já comprei uma vez aquelas capas que eu mostrei pra vocês. Que essa fofura aqui, Highs Go, é de lá. O material é muito bom. Eles não são meus parceiros. Tô fazendo realmente uma indicação aqui porque esse é um mega achadinho, gente. Eu fiquei doidinha quando eu vi. Eu comprei a primeira vez lá, falei pra vocês, né? No site deles. Eu vi a publicidade no Instagram. Eu não me lembro se eu paguei 30 ou 35 reais. E eu já achei barato. Agora por R$19,90, então, poxa. Então, corre lá pra comprar também se você quiser. Porque o material é muito bom. Eu já tenho e recomendo. Sendo que você vai tá me assistindo na sexta, né? Eu tô aqui na quarta. De repente, na sexta já acabou. Porque é uma liquidação. Então, se eu fosse você, eu me seguia lá no Instagram. Arroba Dani Brito Oficial. Tá aqui na tela. E por lá eu posto achadinhos em tempo real pra vocês. Vocês podem aproveitar. E dou muitas dicas também. Tá bom? Então, o primeiro kit que eu comprei lá no lado rosa de almofadas foi esse daqui. Ai, que lindo. Olha que maravilhoso. Escrito home. São quatro capas de almofadas, cada uma com uma letra. E aí, forma a palavra home. Achei lindo porque é cinza. Achei muito top, muito maravilhoso. O segundo kit que eu comprei foi esse daqui. Meio verde, né? Com os tons terrosos. Eu acho que vai convidar demais aqui com a minha sala. Que tem o estilo borro. Que eu amo esse estilo meio borro. Vocês sabem, né? Inclusive, as que eu tenho aqui são. E eu não queria trocar. Não queria pegar geométrico. Eu queria do mesmo estilo, só que de estampas diferentes. Então, eu peguei essas verdes. E o terceiro e último kit que eu comprei foi esse daqui. Que é também, assim, no estilo borro. Mas ele é mais puxado pros tons marrons, folhagem. E, gente, eu fiquei apaixonada. Eu tô doida que chegue. O frete eu paguei 14 reais. E foi uma comprinha que eu vou te dizer. Amei. Tô doidinha pra receber. Comprinha da Natura. Comprei de novo. Só que eu comprei o refil, né? Eu tinha comprado a embalagem. E comprei o refil desse óleo, gente. Eu não tenho palavras pra descrever, assim, como esse óleo é maravilhoso. Em todos os sentidos. Eu uso ele pro banho. E aí eu... Quando eu tô tomando banho, eu uso o sabonete. Enxago. Aí eu coloco um pouco dele no corpo. E enxago. E seco. E não fica colando pegajoso. Porque eu não gosto de nada me pegando. Ele é um óleo trifásico de andiroba. O cheiro dele é, tipo assim, terapêutico. Eu já disse isso outras vezes aqui no canal. Teve seguidoras que acreditaram, compraram e falaram a mesma coisa. Dani, ele é maravilhoso. Pra quem tem ansiedade, é top. Que você vai tomar um banho bem gostoso com a luz baixa. Uma luz amarelinha. Você coloca ele. Às vezes eu passo ele na mão e faço assim, ó. Nossa, gente. Ele traz uma paz. Eu acho que é um dos melhores aromas que eu já senti na minha vida. E eu gostei tanto que eu comprei também o refil do hidratante. Só que eu esqueci que eu não tinha nenhum frasco. Esse óleo aqui eu paguei no refil 35 reais. E o refil do hidratante eu paguei 30 na Natura. Tava em promoção. Um preço muito bom. Eu sempre espero vir promoção pra eu poder comprar. E eu coloquei até nessa embalagem de sabonete líquido que é linda da Balacobaco. Inclusive, Balacobaco, estou com muita saudade dos recebidos de você. Eu quero comprar mais produtinhos de lá. Sendo que eu não quero comprar pela internet. Eu quero comprar na loja física. Que eu sei que tem loja física da Balacobaco. Fiquei sabendo, inclusive, que é perto do North Shop. Então, qualquer dia eu vou lá gravar pra vocês e compro uns produtinhos. E aí eu tinha essa embalagem maravilhosa da Balacobaco. Então, eu coloquei aqui dentro o hidratante de Andiroba. E é assim, surreal. Gente, pode apostar, investe. Se tivesse perfume, colônia dessa fragrância de Andiroba, com certeza eu compraria. Porque é muito bom. Na Avon, eu comprei um produtinho que eu já tinha testado. Antigamente eu gostava muito. Inclusive, estou usando. Que é a máscara de cílios. Dessa daqui. Super Choque Max. Eu amava. Só que aí eu comprei agora novamente. Estava numa promoção. Eu acho que foi R$22,00, se eu não me engano. E, gente, não curti dessa vez. Não sei. Achei meio seco. Não está muito molhado. Não estou mais acostumada com esse tipo de cerda. Acho que é cerda que se fala, né? Assim. Ah, não sei. Eu vou continuar usando. Depois eu falo pra vocês. Agora, o achado. Fora as almofadas. É esse aqui. Gente, esse batom, você não dá nada por ele. Parece que ele é assim, da linha teen, da linha adolescente, que é um negócio fraquinho. Gente, esse é simplesmente o melhor batom mate, assim, de pincelzinho, que eu já provei na vida. O pigmento dele é surreal. E ele é assim, aveludado, como está escrito lá na revista. Ele tem uma textura aveludada, pigmento forte. E outra, ele é bem mate, sendo que ele não deixa a boca ressecada, fica hidratada. É incrível. Surreal. Ele é pequenininho assim. Deixa eu ler a linha pra vocês. Avon Color Trend, da linha Creamy Delicious Matte. Deixa eu dar uma de blogueira. Eu não sou blogueira. Não focou. Enfim, é dessa linha aqui, Delícios. Muito bom, gente. Vou passar pra vocês verem. Olha que batom surreal. E a cor desse daqui, deixa eu falar pra vocês. A cor dele é o Red Velvet, que é um cor beterraba, né? Nossa, gente. Olha isso. Muito lindo, né? Até passei além da conta aqui, mas é porque eu tô olhando no celular, é diferente do espelho. Isso porque eu não tô maquiada. Se você tá maquiada, bota um batom desse daqui, meu Deus, só vai. Muito lindo. Ele é veludado, mate e é hidratante. Eu gostei tanto que eu encomendei mais três com a Devorinha esse mês. E aí, vocês gostaram? Fiquei bem. Eu queria um batom vermelho. E aí eu pedi esse Red Velvet e pensei que era bem vermelho, mas ele é meio cereja, né? Muito lindo. Mas tem vermelho dele também. Oxi, Lili. Caraca. Fica quieta, minha neném. Mamãe tá agavando. Então é isso, gente. Vou finalizando o vlog de hoje por aqui. Espero que vocês tenham curtido passar esse tempo comigo. Se gostou, deixa aquele famoso like pra mim, se é novo ou novo por aqui. Vem conhecer meu canal se você se identificar comigo e com o meu conteúdo, gostar da gente. Você já se inscreve e faz parte da família Simplifique, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.